LG Divulga Music E depois do forró eu vou pro cabaré Imagina se eu fosse rico, imagina se eu fosse rico Se com 300 contos faço isso em polícia Se com 300 contos eu dou chá de sumir Imagina se eu fosse rico, imagina se eu fosse rico Se com 300 contos faço isso em polícia Se com 300 contos eu dou chá de sumir Bota pra tocar no paredão e se é Diego vai ver Ed Music e todas as divulgações Para quando ouve certeza Eu com 300 contos desmantê-lo tá formado Saiu na quinta e volto na segunda-feira E final de semana eu dou perdido na mulher E depois do forró eu vou pro cabaré Eu com 300 contos desmantê-lo tá formado Olha que eu saio na quinta e volto na segunda-feira Final de semana eu dou perdido na mulher E depois do forró eu vou pro cabaré Imagina se eu fosse rico, imagina se eu fosse rico Se com 300 contos faço isso em polícia Com 300 contos eu dou chá de sumir Imagina se eu fosse rico, imagina se eu fosse rico Se com 300 contos faço isso em polícia Com 300 contos eu dou chá de sumir Bora Rafael, divulgações É pra bater no paredão Isso é Diego vai me beber Tô morando em Nova York Deixei o morte, eu vim trabalhar Mas não sei falar inglês Só português e fui pra nanar Conheci uma americana Que me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho no fundo da casa E toda noite ela tava lá Ela diz Fog Mobis Fog Mobis I love amor Ela diz Fog Mobis Fog Mobis I love amor Ela diz Fog Mobis Fog Mobis I love amor Ela diz Fog Mobis Fog Mobis I love amor Fabrício 5080 Divulga aí, bebê Diego vai ver Tô morando em Nova York, deixei o norte, eu vim trabalhar Mas não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Conheci uma americana que me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho no fundo da casa e toda noite ela tava lá Ela diz, Focomobis, Focomobis, I love amor Ela diz, Focomobis, Focomobis, I love amor Bora Rafael Divulgações, Lodoaldo CDs, Douglas Divulgações, Ed Music Bora Francisco do Gol Malcriado Não confunda não que essa é a pegada mais dançante do Brasil, viu? Em nome de Rodrigo Almeida Investimentos Bora meu patrão, Rodrigão, esse tá comigo e não abre Diego Vibe, vem! Carolina foi pro samba, Carolina Foi pra dançar o jê-nê-nê, Carolina Todo mundo é caidinho, Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina Oh, 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 Carolina Oh, 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 oh Oi, Carolina Oh, 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 Carolina Pelo cheiro que ela tem Gente que nunca dançou, Carolina Esse dia vai dançar, Carolina E só por causa do cheirinho, Carolina Todo mundo tava lá, Carolina Oh, 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 Carolina Oh, 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 Carolina Oh, 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 Carolina Até o Valdigar tava lá, viu? Puxa o bala, big rapariga SP combustível tá comigo Bora meu patrão, Júnior Passando o veículo, Zin Teresina no meu Piauí Carolina foi pro samba, Carolina Pra dançar o jê-nê-nê, Carolina Todo mundo é caidinho, Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina Carolina foi pro samba, Carolina Foi pra dançar o jê-nê-nê, Carolina E todo mundo é caidinho, Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina Oh, 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 Carolina Oh, 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 Carolina Oh, 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 Carolina Pelo cheiro que ela tem Aí chegou o delegado Carolina Vem pra olhar os que dançavam a Carolina E o xerife entrou na dança No final também cheirava Carolina, oh, oh, oh Foi Carolina, oh, oh, oh Carolina, oh, 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 oh Carolina, no final também cheirava Diz quem é Govalmi e Fortaleza Palme e céu Boteco no Valdeirão Ele só tem carro chique Treina na Smart Fit Camisa da Hugo Boss Ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisalho Profissão é empresário O homem tá estourado É o Coroa Boy É o Coroa Boy Que as nobinha fica tudo louco E na cama destrói É o Coroa Boy O Coroa Boy Que as nobinha fica tudo louco Que na cama destrói Ele só tem carro chique Treina na Smart Fit Camisa da Hugo Boss Ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisalho Seu cabelo é grisalho Seu cabelo é grisalho Seu cabelo é grisalho Profissão é empresário O homem tá estourado O homem tá estourado É o Coroa Boy É o Coroa Boy Que as nobinha fica tudo louco E na cama destrói Bora pro bairro Rodrigo Bora Júnior Vai Vai Que ela vai me beber Chama Alô DJ Bota aquela música Que tá estourada Em todos os paredões do Brasil Mas isso é muito fácil mesmo Pra soltar é mais difícil Vai DJ grande Acertou mais uma Em nome de Boteco Não vou brincar Bora meu patrão Pode dar Lá empates Bora na nova Ela é malvada Ela é sedenta Ela capricha na sentada Descendo em câmera Ela é malvada Não tem dó de mim E quando eu pego ela Ela faz o gemidinho Ela é malvada Ela é sedenta Ela capricha na sentada Descendo em câmera Ela é malvada Não tem dó de mim Quando eu pego a bichinha Ela faz o gemidinho Vai, 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 vai Gême gostosa Diego vai Para Rodrigo Almeida investindo Está comigo Diz que é uma Valmin Fortaleza Para você não vem Bora, Márcio Para Fabrício 50, 80 Ai DJ grande Agora eu tô sendo o game Viu? Viu? Vai meu patrão JV Estouro papai Vem! Ela é malvada Ela é sedenta Ela é capricha na sentada Descendo em câmera Ela é malvada Não tem dó de mim E quando eu pego ela Ela faz o gemidinho Ela é malvada Ela é sedenta Ela capricha na sentada Descendo em câmera Ela é malvada Não tem dó de mim E quando eu encosto nela Ela faz o gemidinho Vai, 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 gême Gême pro mim Vai, vai, vai Bem gostosinho Vai Bora, Paulinho Bora, Paulinho Vai O Samuel é só encheio Derramado Bora, baby Arrocha no forró Bora, julho do pai Vai Bota na pegada do Diego Vai Ei É pra bater no paradão Viu? Hoje eu saio de casa Cruzando os dedos É dia de jogo Já postei todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma Na mesa de plástico E um cachorrinho latindo Pedindo churrasco Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh, Rosa Oh, Rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de aposta Oh, Rosa Oh, Rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de aposta Uma bala E vamos embora Hoje eu saio de casa Cruzando os dedos É dia de jogo Já postei todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma Na mesa de plástico E um cachorrinho latindo Pedindo churrasco Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh, Rosa Oh, Rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de aposta Oh, Rosa Oh, Rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de aposta Uma bala E vamos embora Diego Diego vai me beber Bota pra tocar no paredão Chama, chama Rodrigo Almeida Investimentos Macedão Veículos Boteco no Valdigar Bora pra uma missão Bora pra uma missão Bora pro meu patrão Valdigar Cuida no forró E se é Diego Vai beber Eu dei um cabaré Que era de vovô Em menos de um mês O cabaré fechou Eu tô com o nome sujo Do SPC Puta confusão Eu fui me meter A Raquel Levou a Juca em boxe A Juliana Levou o Pony Dance A máquina de fumaça Quem levou foi a Patrícia E as bebidas Quem levou foi o Silvete O cabaré Quebrou Depois que eu era dono E virei consumidor Vai O cabaré Quebrou Depois que eu era dono E virei consumidor O cabaré Quebrou Depois que eu era dono E virei consumidor O cabaré Quebrou Depois que eu era dono E virei consumidor Em nome de Rodrigo Almeida, investimento Esse tá comigo, não abre Mas cê não vem, para a maçã Isso é dinheiro, não vai, ei Herdei o cabaré, que era de vovô Em menos de um mês, o cabaré fechou Eu tô com o nome sujo, do SPC Que puta confusão, eu fui me meter A Raquel levou a Juca em box A Juliana levou o pole dance A mata de fumaça que levou foi a Patrícia E as bebidas, quem levou foi a Silene O cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor SPC com os times Pra eu bater hoje no Paiva Fabrício 5080, divulga pro mundo Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Mas tá uma hora de serviço E você vai me entender Ela não é rapariga Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Mas tá uma hora de serviço E você vai me entender Ela não é rapariga Bora, Paulinho Bota pra tocar na caixinha, viu? Pode aumentar com 60 Bora, David Bora, Samuel Chama, vem